Moradores reclamam do trânsito na rua Rio da Paz e a Sara foi lá para conferir essa situação. Nós recebemos a mensagem de um telespectador que reclama da dificuldade para transitar em um trecho aqui da rua Rio da Paz entre os bairros Universitário e Santa Felicidade em Cascavel e por isso nós estamos aqui para entender essa situação. A rua é bem movimentada, o tempo todo tem carros, motos e caminhões passando e o problema fica intenso quando o fluxo de veículos é maior. Os carros que seguem em sentidos opostos não conseguem transitar ao mesmo tempo na via. Nossa equipe registrou o momento em que o transporte público precisa parar no meio da rua para que os outros veículos consigam passar e isso também acontece com os carros. Os motoristas tentam trafegar devagar e logo geram congestionamento. E esse é um problema antigo. A Franciele é moradora da região e conta que há mais de 15 anos essa é uma reclamação de quem mora ou trabalha aqui perto. É um caos, principalmente no horário das 7 da manhã, que é o horário de pico, horário de almoço das crianças também, meio-dia e seis horas. Os motoristas não respeitam o retrovisor quebrado sempre porque tem um fluxo de caminhão muito grande para baixo. Então os carros estacionam, eles se apertam para passar no meio, eles quebram o retrovisor dos clientes das lojas, dos clientes da padaria e assim por diante vai. Não respeitam a faixa de pedestre, quando um para o outro vem e bate atrás. O Valtuir é motorista de aplicativo e sempre que passa nessa rua fica mais atento. Acredita que a via é muito estreita e isso torna o local perigoso. O movimento é bem intenso aqui, tanto de veículos leves como de veículos pesados. Uma via estreita, ela tinha que ser mais larga. E outra reclamação dos moradores aqui da região é em relação à dificuldade para fazer a travessia. Os pedestres sentem que não são respeitados pelos motoristas. E olha só, no tempo que nós ficamos aqui realmente é difícil atravessar. Mesmo eu estando com o pé na faixa, os motoristas não param para que eu chegue até o outro lado da rua. O João Vitor trabalha em um comércio que fica na Rio da Paz. E ele está indignado com a situação do trânsito aqui. É bem complicado, porque até mesmo ali em cima está dando muito acidente, por conta de quem quer entrar para o mercado ou até mesmo para o fundo da faculdade. Por meio de nota, o órgão de trânsito informou que a rua será revitalizada. E paralelamente vai realizar um estudo da possibilidade de proibição de estacionamento. No entanto, ressalta que a medida precisa ser verificada com todos os setores, pois vai impactar nos comércios. Ainda explicou que apesar da largura ser um pouco menor que a ideal, ainda é possível a utilização com trânsito nos dois sentidos, mesmo com os carros estacionados. Isso com o cuidado por parte dos motoristas nos trechos mais movimentados. Música 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 Música